E hoje a gente está aqui com o Galaxy M54, o smartphone intermediário da Samsung que a gente vai tirar da caixa e também vai fazer alguns testes iniciais como um teste de câmera e teste de qualidade de áudio para saber se ele realmente é uma opção por esse valor. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar o teu like e também de se inscrever no canal e bora, bora abrir a caixa do Galaxy M54! Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, já estou com o Galaxy M54 fora da caixa e vamos falar um pouquinho desse design que está muito bonito, eu gostei bastante. Então como vocês podem ver, a gente tem aqui uma cor muito bonita, tá? Essa cor se chama Dark Blue e é um azul muito profundo, gostei, praticamente um preto, né? A gente tem aqui as câmeras postadas na vertical, temos aqui esse acabamento em plástico que é sim bem reflexivo, mas quem colocar uma capinha que não vem com a caixa não terá problemas, tá? E a gente tem então aqui um smartphone que pesa 199 gramas, então é um pouquinho pesado sim, mas acredito que está bem distribuído, então acredito que vocês não terão problemas para utilizar o smartphone no dia a dia mesmo, se tiverem mãos menores. Gostei bastante, um design muito bonito, lá na parte inferior a gente tem um carregamento por USB do tipo C, como vocês podem ver, então é um carregamento mais rápido, temos um microfone lá em cima também, temos outro, temos aqui alto-falantes estéreos, tá? E temos aqui uma saída na lateral para que a gente possa trocar o nosso cartão, a gente recebe uma chavezinha, né? Quando a gente abre a caixa e a gente pode sim trocar para que a gente coloque o nosso segundo cartão, né? O nosso segundo chip, tá? Ou a gente pode também expandir a memória do smartphone, então vocês têm que escolher, né? Ou vocês expandem a memória ou vocês colocam então aí um segundo chip, tá? Mas temos então essa opção híbrida, né? Chamada híbrida aqui no Galaxy M52. E sim, realmente é um smartphone muito bonito, gostei muito! Beleza, agora a gente fala um pouquinho aqui da tela do Galaxy M54, que tem ótima qualidade, gosto de ver que a Samsung, mesmo em smartphones intermediários, está colocando telas muito boas, aliás, já estou fazendo isso há um bom tempo, né? Então vamos falar um pouco da tela, ó, a tela tem 6,7 polegadas, como vocês podem ver, é uma tela grande, né? Essa tela aqui, ela tem uma tecnologia Super AMOLED Plus, então ela não tem aquele efeito reflexivo, por conta de não ser LCD, né? Então é uma tela muito bonita, de ótima qualidade, tá? É uma tela que realmente traz cores bem legais. Deixa eu botar um videozinho aqui no YouTube para a gente dar uma conferida. Ó, vocês podem ver que realmente a gente tem aqui, né? Uma boa qualidade, tá? É uma tela que traz aí uma explosão de cores. O fato de ser AMOLED faz com que a gente tenha aí pretos bem escuros, né? Gostei, realmente, os pontos negros estão muito bonitos. E realmente a gente tem uma explosão de cores, tá? A gente está aqui no perfil vívido, né? Então é um perfil que tem muita cor. Claro que vocês podem modificar isso lá nas configurações do smartphone, se vocês quiserem. Também aqui a gente tem uma ideia de como é que são os vídeos, né? Nessa tela, né? Na tela do Galaxy M54, que é uma tela intermediária, que traz bastante qualidade. Eu levei esse smartphone para a rua, tá rapidamente ali, para dar uma olhada no sol, né? E sim, ele tem bastante brilho, mas obviamente que eu vou falar melhor disso depois lá na análise com vocês, tá? Então é uma tela boa, uma tela de boa qualidade. Eu gostei. A gente tem aqui também o recurso Always On disponível, tá? Então quando a gente desliga a tela, fica lá o reloginho para a gente, né? Então, bem legal. As pessoas que gostam desse recurso podem ativar ele, né? Ele vem desativado por padrão, mas é um recurso muito interessante. E é uma tela aqui, né? Que vocês já conhecem, né? Da Samsung, que traz aí as principais configurações, né? Para que a gente possa, então, personalizar o nosso smartphone. É uma tela que tem bastante brilho, tá? É uma tela que tem aí cores muito bonitas. Gostei, é uma tela boa. Beleza! Vamos então agora para o nosso teste de qualidade de áudio, né? Que eu quero saber se a gente tem aqui bons alto-falantes, tá? A gente tem aqui uma qualidade estéreo, né? Então, vamos lá, tá? Eu vou dar play aqui e a gente vai conferir essa qualidade. Ó, play! Tá estranho isso aqui. Não, a gente não tem um áudio estéreo. Não tem um áudio estéreo. Ó, produção, tá errado isso aqui. Tu me falou que era um áudio estéreo nesse negócio e não é um áudio estéreo. Enfim, galera, temos um erro aqui, tá? A gente tem, na verdade, um áudio mono aqui no Galaxy M54. Não é estéreo e a gente já consegue ver áudios estéreos em outros smartphones da concorrência. Mas, enfim, é o que a gente tem aqui no Galaxy M54. Beleza, agora a gente fala aqui um pouquinho do hardware do Galaxy M54, tá? Eu já abri aqui o Asphalt 9 para vocês darem uma olhada, para vocês terem uma ideia aqui desse hardware, do poder, né? Desse hardware. Ó, vocês podem ver que a gente tem aqui, a princípio, fluidez nesse smartphone, né? Gostei de ver, não tá travando, ó. E a gente tá aqui com o Exynos 1380, né? De 5 nanômetros, que é um processador aí da Samsung. A gente tem também aqui uma GPU Mali G68, tá? E o MP5, que é uma placa gráfica intermediária. E, a princípio, ele parece estar mostrando bastante fluidez, tá? Obviamente que depois eu vou fazer um teste de jogos, com jogos bem pesados, para a gente ter uma ideia melhor. Mas, a princípio, parece que o Galaxy M54 vai entregar bastante em termos de hardware, né? E eu já mexi um pouquinho aqui nele. Ele também parece bem fluido, tá? Abri vários programas ao mesmo tempo. E parece que é um smartphone que não vai incomodar, tá? E, novamente, a gente tem aqui um hardware da Samsung, né? Um processador da Samsung, tá? Eu sei que tem pessoas que falam mal do Exynos. Mas, nos últimos anos, eles realmente evoluíram muito, tá? E ninguém fala mal dos processadores próprios da Apple, né? Enfim... Mas, a gente está aqui com um smartphone que, à primeira vista, parece bem acertadinho. Gostei. Realmente, ele está parecendo bem fluido, tá? A gente tem aqui uma fluidez nas passadas. A gente consegue aqui fazer tudo de forma fácil, né? De forma bem fluida, bem acessível aqui no smartphone. À primeira vista, me parece um smartphone que promete, tá? Eu esqueci de falar que essa tela tem 120 Hz, né? Então, é uma tela que atualiza rápido também. Enfim, eu acho que o hardware vai surpreender, tá? À primeira vista, eu gostei muito. Beleza! Agora, a gente vai conhecer as câmeras do Galaxy Ano 54. A gente tem aqui uma câmera principal de 108 megapixels com abertura de f1.8. Bem interessante. Parece que recebe bastante luz e a gente já vai fazer uma foto para testar, tá? E vamos também aqui fazer uma foto com a câmera frontal de 32 megapixels que tem uma abertura de f2.0, é isso? Ah, eu esqueci, galera. Eu esqueci aqui. Qual é a produção? F2.2 e olha, ela grava em 4K. Nossa, muito interessante. E temos também aqui uma câmera de 8 megapixels ultra grande angular e uma câmera macro de 2 megapixels que depois eu vou testar melhor lá no review. Mas vamos já tirar, então, uma selfie, né? Para a gente dar uma conferida. E também, a gente vai tirar uma foto com a câmera de 108 megapixels. Olha, vou fazer uma pose aqui. Pronto! Já podemos conferir como é que ficou. Ficou horrível, mas beleza! A gente só quer dar uma olhada. Não, ficou legal. Eu acho que a gente tem aqui realmente bastante detalhamento, tá? Tem bastante luz. Gostei. Deixa eu dar aqui um zoom para mostrar para vocês. Vamos lá. Aí, ó, dá para ver que a gente tem bastante detalhe na foto, tá? A gente consegue ver aqui a sujeira do meu dente. Então, parece que tem bastante qualidade, sim, essa câmera frontal. Mas, obviamente, que depois, lá no review, eu vou poder mostrar várias fotos, né? Tiradas com essa câmera frontal para vocês em diferentes situações de luz. E agora, vamos tirar uma fotinho aqui com a câmera traseira de 108 megapixels. Deixa eu mudar aqui para 108 megapixels. Vamos lá. Pronto, tá tirada a foto, tá? E agora a gente pode dar uma avaliada. E esse, então, é o resultado que a gente tem com a câmera de 108 megapixels do Galaxy M54. Também parece ter bastante detalhamento, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, é uma câmera que parece que vai entregar bons trabalhos, né? Então, veja a hora da gente testar também na rua para trazer lá para o review. Enfim, câmeras interessantes, tá? A gente tem aqui, realmente, bastante luz entrando. Claro que eu estou utilizando aqui luz natural no estúdio, mas em breve a gente vai conferir, então, com a luz da natureza, né? Com a luz da rua e também vamos tirar fotos noturnas, mas lá para o princípio eu gostei. E é isso. Esse foi, então, o vídeo de um box do Galaxy M54, o smartphone da Samsung que, à primeira vista, parece que está bem acertadinho. Mas, em breve, eu vou trazer mais vídeos para vocês, tá? Já na próxima semana eu vou ter um teste de jogos aqui no canal. E também, em breve, eu vou trazer a análise bem completa com várias fotos, né? em diferentes situações de luz e também testes adicionais. Então, deixem já nos comentários desse vídeo aqui todas as dúvidas que vocês têm a respeito desse smartphone e também os jogos que vocês querem que eu incorpore no próximo vídeo. E no final desse vídeo, vai ter um convite que eu vou fazer para vocês, tá? Então, não deixe de assistir até o fim. E eu espero, então, encontrar vocês num próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.